E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal e que eu acredito que vai ajudar muita gente mesmo que joga CSGO hoje em dia Bom galera, antes de iniciar esse vídeo eu queria avisar pra vocês que o Danny tá pegando muitas skins ultimamente Eu vou mostrar pra vocês, só ontem eu peguei essas três skins aqui ó, rosa de ferro, peguei também essa desolação espacial, também peguei essa disruptora fantasma Se esse vídeo bater uns 250 likes aí em 24 horas eu vou mandar ela pra vocês, essa AK-47 de disruptora fantasma Pra você participar é muito simples, você tem que se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar o número de 1 a 250 Só toma cuidado pra não comentar o mesmo número que alguma outra pessoa Hoje a gente vai falar um pouco sobre como upar o seu perfil na Steam A gente vai mostrar pra vocês como que você pode upar da melhor forma, entendeu? O seu level da sua Steam Por exemplo, eu tô aqui ó, level 22, eu que não quero aumentar meu level Mas tem um jeito de você fazer o seguinte, o passe ao level, rápido, fácil Eu vou mostrar pra vocês aqui, espero que vocês assistam o vídeo até o final da maneira correta Pra não perder nenhum ponto e também fazer o tutorial da forma correta, certo? E se caso você gostar do vídeo é muito importante que se inscreva no canal pra ajudar o Danny no sonho dos 100 mil inscritos Eu espero que quando você esteja vendo esse vídeo, já esteja com 100 mil inscritos, né? Eu também Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop pra ganhar skins no CSGO Sempre, rapaziada, eu coloco o promo code DNXCSGO pra tá ajudando a lenda, mano Porque, pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube E, mano, pra vocês terem ideia, mano Isso daqui foi tudo no promo code DNX, ganhei P90, ganhei a Tech9 Se você conhece o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífico Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Bom, galera, é o seguinte Gente, eu vou deixar pra vocês o link desse Dual Bot High Level Up 16x1 Isso aqui, querendo ou não, galera, é um bot É um bot que faz trocas e deixa, tipo, upa, upa level, etc Ele é muito bom, tá, galera? Basicamente, é um bot que ultimamente é um dos melhores E vocês vão entender O que que acontece? Pra você upar de level hoje em dia O interessante é você fazer insígnima Você clica aqui nessa insígnima aqui, ó E aqui são cartas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco Eu preciso de duas cartas pra fazer uma insígnima Com isso, eu vou ganhar XP e vou ganhar level Tá vendo? Que tem várias coisas que eu posso fazer Pra mim tá, é... Upando os levels, entendeu? Mas eu preciso de muitas outras coisas Na própria Steam já tem um modo que fala aqui, ó Level 23, Bui e cartas Ele já vai falar o que que eu preciso comprar Tá vendo, galera? Ó, tem um jeito próprio da Steam Eu vou mostrar dois métodos pra vocês hoje Aqui, mano, você já pode chegar aqui, ó É... Clica aqui Ele vai escanear tudo que falta Pelo jeito aqui, entendeu? E aqui, Bui e cartas, mano Olha pra vocês verem, galera Aí vai mandar comprar tudo que tiver que comprar aqui Pra você upar Mas tem um jeito, galera Que mesmo você sem ter o jogo da Steam Você consegue pegar e fazer parte da insígnima, tá, rapaziada? Vamos lá, então Aqui é muito simples, mano Você vai mandar uma mensagem pra ele Tá bom? Então, após você adicionar ele Ele vai te mandar uma mensagem E aqui vai falar aqui, ó Dib é o comment service Aí você vai dar a exclamação help, né? Aí você vai dar aqui, ó Lang, tá? Lang pra colocar a tradução que você quer Aí você coloca pt, que é português, certo? Ele já vai estar de ouro alterado para português Não tem muito erro, não Aqui você tem que ficar só ligado, ok? E agora comandos Vamos colocar o comandos pra ver aqui, ó Vai ser da exclamação level, tá, galera? O nível que você deseja alcançar Vou colocar aqui, ó Se você alcançar 23 24, vai 24, level 24 Eu tenho várias opções pra chegar ao level 24 Você precisa de 5 conjuntos de cartas Você pode fazer isso por uma chave de CSGO Por 16 conjuntos de cartas Eu vou tentar usar com gemas, mano Infelizmente você tem só 154 gemas pra negociar Você precisa de 4.000 Ah, né? Vamos pegar uma chave, então, galera Uma chave de CSGO Tá Vou comprar uma Hydra, então Ó, 15 reais, rapaziada Mas é assim mesmo, mano Pro seu passo é preciso ter as coisas, tá bom? Vou encomendar Mendei Já tá no inventário Eu já até comprei a chave Mas eu tenho que esperar a negociação, entendeu, rapaziada? Ou senão eu posso... Eu tenho que esperar a negociação pra fazer esse conteúdo pra vocês Mas basicamente é isso, galera Não sei se vocês conseguiram pegar, entendeu? O que tem que ser feito aqui Mas é muito simples, mano Você só precisa comprar as coisas que ele pede aqui E você escolhe o nível que você quer chegar Por exemplo, isso que é uma ação level E você coloca no nível 50 Vamos ver o que ele vai pedir no nível 50 8 chaves de CSGO Ou 12 chaves Hydra Por 120 conjunto E quando você tiver as 12 chaves Você dá o comando, entendeu? Você dá o comando E aí vai falar Não encontramos nenhuma chave Porque no caso a minha não tá negociável A minha pediu só uma, né? Então tá suave Aí tem as gemas também Que depois eu vou olhar Eu acho que eu tenho gemas também Dá pra comprar E por aí vai, rapaziada Isso é muito bom O bot funciona da forma correta Eu não consegui mostrar Porque a chave não tá liberada Mas aí após isso, galera Você vai vir em Insignals, tá? E vai ter a opção pra você mesmo Fazer a criação de cartas Vai ter as cartas Você clica em criar E logo a mente O seu level vai subir Muito rápido e fácil Tá bom, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha te ajudado De alguma forma Vamos esperar um pouco Essa chave Hydra aqui Ficar liberada pra gente E quando liberar Eu mostro pra vocês aí Ao vivo, tá bom? Grande abraço pra todos vocês Valeu Falou Fui Fui